Música Muito bem, estamos de volta com Revista Brasil desta segunda-feira. O brasileiro produz 386 quilos de lixo per capita por ano, volume que cresceu 21% nos últimos 10 anos, enquanto a população brasileira aumentou somente 9,6% no mesmo período. Muitas políticas públicas tentando reduzir essa produção de lixo, conscientizando a população. Veja um pouco mais sobre isso na reportagem de Lucian Raro. Imagens do descaso, sacos plásticos, computadores, latas e até carrinhos de bebê. A produção de lixo no país não para de crescer. Cresce, inclusive, num ritmo mais rápido que a população. Por ano, 61 milhões de toneladas de resíduos são despejados em ruas, calçadas e rios. O meio ambiente pede socorro. Em Curitiba, por exemplo, a estimativa é de que cada pessoa produza um quilo e meio de lixo diariamente. Juntando a cidade inteira, dá quase duas toneladas de entulho por dia. Esse número está bastante alto e o nosso foco agora é na conscientização da nossa população para que seja feito um processo de consumo consciente e redução do resíduo. Produção de lixo sem tamanho que se reflete em muito dinheiro investido na coleta desse material. Diminuir os gastos também é missão da Secretaria de Meio Ambiente. Decentralizar os resíduos em Curitiba, melhorar a reciclagem, melhorar a consciência da população, fazer com que não joguem lixo nos rios. Eu até lembro que no dia do Rio desse ano, eu estive acompanhando as equipes de limpeza no Rio Guaíra e até cofre tinha jogado no Rio. Então, infelizmente, todas as pessoas jogam no Rio e o nosso custo para poder fazer esse processo funcionar todo e deixar a cidade limpa é muito alto. Só que atitudes simples, feitas em casa mesmo, como separar o lixo seco do molhado e lavar as embalagens para que possam ser recicladas, podem ajudar a mudar essa realidade. É um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Jéssica dá exemplo. Na casa que ela divide com a prima, lixo reciclável e orgânico ficam em sacos separados. O planeta precisa disso, todo mundo precisa disso. A partir do momento que a gente vê o acúmulo de lixo como sendo um problema para todo mundo, como sendo um problema já há bastante tempo, então acho que cada um tem que fazer a sua parte. Na casa da designer também não entram sacolinhas de plástico. Nas visitas ao mercado, as compras voltam em sacolas de pano. O acessório virou presente. A gente está sempre ganhando sacolinha de pano de brinde, sempre oferecendo para as pessoas, disseminando o máximo possível também nas redes sociais, falando para as pessoas que a gente conhece, procurando conscientizar. A rede de proteção animal já fez 3.400 aplicações de chips em Curitiba e 2.400 castrações de cães. Isso não é apenas um cuidado muito importante com os animais, mas reflete também na saúde pública. O Revista Brasil desta segunda-feira fala sobre isso e a nossa convidada é a Vivian Midori. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Vivian. Obrigada a você. Então, isso quer dizer, reflete no controle também de saúde pública, não só animal. Isso, porque hoje em dia, as famílias, elas, praticamente todas as famílias têm um cão, um gato, um animal de estimação. Então, quando a gente cuida, zela pela saúde desse animal, a gente zela também por todo o ambiente que está envolvido, seja a pessoa, seja o animal ou seja o meio ambiente ali, o entorno, né? Quais são as frentes desse trabalho todo do município, Vivian? Hoje o município, ele trabalha basicamente visando a guarda responsável dos animais, o controle reprodutivo, o combate às situações de maus tratos e o combate ao abandono também. Agora, o custo para uma microchipagem é alto? O custo, não. O município, ele realiza a cada dois meses um evento chamado do Amigo Bicho e nesses eventos a população, ela pode levar o seu animal e adquirir a microchipagem sem custo, gratuitamente. Isso através do município, mas se fosse de forma particular, isso custa bastante. É, eu não sei te falar, né, quanto vai custar em cada clínica, porque cada clínica acaba praticando o seu preço, mas com certeza vai ter o custo da aplicação, o custo do equipamento, né, do dispositivo que foi adquirido. E para que ele serve, Vivian? O microchip, ele é um dispositivo de identificação permanente. Uma vez que ele é implantado, ele fica sob a pele do animal. É uma cápsula do tamanho de um grão de arroz e nessa cápsula você tem inserido um código de barras. Esse código de barras, ele vai conter alguns dados do animal e do proprietário. Então, se esse animal, porventura, se perder e alguém, algum órgão, alguma pessoa localizar, vai ser possível, através desse código de barras, a gente chegar ao proprietário do animal, né? Isso é legal. Qual que é o grande objetivo de todo esse trabalho, Vivian, tanto da castração quanto da microchipagem? O objetivo maior é sempre que a gente tenha políticas públicas voltadas à proteção dos animais dentro de um município. Para que a gente não tenha mais tantos animais na rua, para que as pessoas se conscientizem que, a partir do momento que elas adquirem um animal, esse animal ele vai viver aí de 10 a 15 anos em média, né, que ele vai requerer cuidados, que ele não pode ter acesso à rua e, dessa forma, mantendo um animal com uma saúde boa, a gente vai conseguir também proteger as pessoas que convivem com ele. Então, junto com todo esse trabalho, vocês também falam de educação. Sim, com certeza. A educação, nenhuma das ações, elas podem acontecer isoladas, né? A educação é uma ação primordial, porque só com a educação que a gente vai conseguir resolver a longo prazo a questão dos animais hoje que se encontram nas ruas, né? Porque alguém abandonou. Qual que é o procedimento ali prático antes de uma castração, por exemplo? Tá, hoje a gente está fazendo um cadastramento por telefone, as pessoas interessadas, elas podem se informar e podem já se cadastrar e entrar numa lista de espera. Esse animal, ele vai ser avaliado, se ele estiver saudável, tiver ou necessidade de vacinas, o município vai fornecer. E aí, então, ele pode ser castrado. Qualquer pessoa pode dispor desse serviço, Vivian? Sim, qualquer morador de Curitiba, ele pode ligar diretamente, entrar em contato com a rede de proteção animal. Se o animal, ele tem que ter mais de cinco meses, tem que receber algumas doses de vacina. E depois, se ele estiver bem, se ele estiver saudável, ele vai poder ser castrado, sim. Então, não existe condições de renda? Não, existe. O programa, ele visa principalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade, que realmente não têm condições de marcar com uma castração. Mas também, a ideia é que a gente possa também auxiliar as pessoas que acabam resgatando animais das ruas. Isso é importante. E que estão ajudando a prefeitura nesse sentido. E aí, acabam recebendo esse benefício também. Como que está a população de cães e animais de rua, Vivian? É uma questão preocupante para a capital ou não ainda? Não, eu acho que a questão é sempre preocupante, porque a gente tem os animais na rua, os animais estão sofrendo, eles podem se envolver em acidentes de trânsito também, oferecendo risco à população, nas pessoas. Então, é sempre preocupante, sim. E por isso que é tão importante que a gente trabalhe a educação junto com o controle reprodutivo e ainda a questão da diminuição do abandono. Esse tipo de trabalho, ele é recente, Vivian? Ele foi intensificado de uns dois anos para cá. Com ações maiores, com emprego maior de recursos públicos, financeiros. E agora a gente tem ações mais firmes e estabelecidas. Como que está o entendimento da população? Só para a gente poder finalizar com relação a essa questão do abandono, dos maus tratos, Vivian. É crime, né? Eu acho que hoje a gente tem uma população muito mais informada, uma população que está atenta, que denuncia as situações que ela vê. E é isso que a gente quer, porque a prefeitura sozinha, ela não consegue fazer nada. E tendo o apoio da população, dos munícipes, eu acho que a gente pode avançar. Certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil. Parabéns pelo trabalho, Vivian. Muito obrigada pelo convite. O Revista Brasil vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Parabéns pelo trabalho, Vivian. Parabéns pelo trabalho, Vivian. Parabéns pelo trabalho, Vivian.